Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam assim, ó rei, nós não vamos nos defender, pois se o nosso Deus a quem adoramos quiser, ele poderá nos salvar da fornalha e nos livrar do seu poder, ó rei. Daniel capítulo 3 versículos 16 e 17 Amado, amada do Senhor, eu quero falar com você sobre algumas lições da fornalha de fogo, eu quero estar hoje com você meditando nessa palavra e amanhã também, a gente tem muitas lições, essa palavra, ela nos traz informações preciosíssimas acerca da nossa fé, acerca do trabalhar do nosso Deus, acerca de livramentos, acerca de experiência com Deus. E tem muita coisa aqui para a gente meditar, para a gente se alimentar do céu, e eu quero estar hoje, eu quero estar amanhã também, nesse mesmo horário, meditando nessa palavra com você e deixar Jesus falar ao nosso coração. Deixa eu te contar aqui, primeiramente, de uma maneira bem objetiva, essa história, para que nós possamos entender aqui, sobre as fornalhas da nossa vida. Deixa eu chamar a sua atenção, você que está passando por um momento difícil, quem nunca passou por um momento difícil na vida, uma crise, um momento de escassez, quem nunca passou por uma tribulação emocional no casamento, todos nós já passamos, estamos passando ou passaremos por isso. Aqui a palavra de Deus, ela me conta a história de três jovens que, mesmo cumpridores da vontade de Deus, mesmo estando, permanecendo fiel ao Senhor, eles passaram por uma grande tribulação, que foi a fornalha de fogo. Mas antes, para entender o porquê, você precisa entender a história, e eu quero contar a história para você. Quando Nabucodonosor, ele se tornou o rei da Babilônia, para demonstrar o poder dele, a força dele, ele leva em cativeiro para a Babilônia, algumas pessoas talentosas, algumas pessoas habilidosas de Jerusalém, e ele deixa lá, as pessoas mais pobres, mais simples, mais ignorantes, as pessoas em Jerusalém agora passam a viver num estado de miséria, e ele tira de Jerusalém tudo que é bom, os jovens fortes, inteligentes, habilidosos, talentosos, e dentre estes, ele levou Sadraque, Mesaque e Abidnego, ou eu posso dizer assim, vamos falar o nome deles, porque eles se chamavam Ananias, Misael, Azarias e Daniel. Por que, Clarissa, eles levaram esses jovens? Para que eles fossem separados, para serem instruídos ali, para que fosse ensinado a ele aquela língua, a língua de lá, daquele local, a língua dos caldeus. Ananias, Misael, Azarias, Daniel, foram quatro jovens que se destacaram, e ali eles alcançaram uma posição grande no reinado de Nabucodonosor. A Bíblia diz lá em Daniel, no capítulo 2, e o versículo de número 48, que Daniel se destacou tanto pela sua inteligência, porque onde ele punha a mão era abençoado, que ele se tornou agora governador da Babilônia, da província da Babilônia. E os seus amigos Sadraque, Mesaque e Abidnego foram colocados como chefes ali, sobre a província da Babilônia. Então perceba, que agora eles estão ali, em posições de liderança, mas eles não negam os seus princípios. Eles continuam servindo ao Deus de Israel. Eles sabem que Deus é Deus. E aí chega o momento, em que Nabucodonosor, ele faz uma estátua de ouro, 30 metros de altura tinha aquela estátua, e quase 3 metros de largura, uma estátua enorme, majestosa. E ele coloca ali, num lugar, onde todos podiam ver aquela imagem que foi feita. E agora Nabucodonosor, ele manda reunir os príncipes, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os capitãos, os capitães, e todos os oficiais, todos foram convocados para ver ali a estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Muito provavelmente, aquela estátua ali era a imagem do próprio rei. Porque lá no capítulo 2, a gente vê que ele sonhou com a estátua. Agora no capítulo 3, ele fez a estátua. E agora todos se reúnem e estão de pé diante daquela estátua que foi feita. E Nabucodonosor ordena para ali se falarem em voz alta. Ordena-se a voz, ó povos, nações e línguas. Quando ouvirdes o som da buzina, da flauta, da harpa, do saltério, da gaita de foles e de toda espécie de música, todos devem se prostrar e adorar a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. E qualquer um que não se prostrar e não adorar, será na mesma hora lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Está lá em Daniel no capítulo 3, versículos 4, 5 e 6, se você quiser acompanhar essa história. É uma história bastante conhecida. Os músicos tocam ali a buzina, a flauta, a harpa, o saltério e é um barulho, um som de música para todo lado. E eu imagino quando a música começava a tocar prontamente, todos os que estavam ali foram convocados para aquele momento de adoração àquela estátua de Nabucodonosor. se ajoelharam e adoraram. Porque havia ali um decreto, quem não adorar, meu irmão, vai para a fornalha de fogo. E a fornalha de fogo, ela era muito temida. Quem não teria medo de ser jogado dentro de uma fornalha de fogo? Mas ali tinha três jovens, três jovens crentes, três jovens fiéis, três servos de Deus, que não perderam a sua fé, que não se curvaram e não adoraram aquela estátua. Aleluia! E agora aparecem os fofoqueiros, linguarudos, invejosos, que vão correndo ali para contar para o rei. Ô rei! Tem uns homens lá que, inclusive, eles são até líderes, foram constituídos sobre os negócios aqui da Babilônia. E eles não fizeram caso de ti, rei. Não se prostraram, não adoraram. Sadraque, Mesaque e Abidnego. E aí eu imagino a fúria do rei. Como ele ficou furioso e ele disse assim, manda trazer esses meninos. E aí ele pergunta, é verdade, ô Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vocês não vão adorar a estátua de ouro que eu levantei? É verdade que vocês não vão me obedecer? É verdade que vocês não vão servir aos meus deuses? Eu vou mandar tocar música de novo aqui. Aleluia! Ameaça! Aleluia! Quantas vezes nós sofremos ameaças para negar a nossa fé. E quando eu falo negar a nossa fé, amado, não é você destratar a Jesus, não é você dizer eu não sou mais crente, não é você dar as costas para Deus e dizer agora estou desviado. Não! Muitas vezes nós negamos a nossa fé quando nos omitimos, quando nós não nos posicionamos. Como assim, Clarissa? Lá dentro do teu ambiente de trabalho, todo mundo sabe que você serve ao Deus de Israel? Qual o teu comportamento lá dentro? Será que é de alguém é de alguém fiel ou é o mesmo de todos? Veja, que nos pequenos detalhes nós demonstramos a nossa fidelidade. E porque nós sofremos ameaça de sermos apenas rejeitados dentro do nosso ambiente de trabalho, nós começamos agora a nos amoldar ao padrão de todos. Deus nos amoldar ao que a sociedade impõe. Ah, mas todo mundo faz assim, eu vou fazer também. Ah, mas desse jeito aqui dá para a gente ir levando. Ah, Deus também não se importa com isso não. Deus se importa assim, meu irmão. Deus se importa contigo porque Ele te ama. Ele quer ver você sendo fiel a Ele e fiel a sua casa, a sua família, fiel a sua esposa, fiel aos seus filhos, fiel ao que você prometeu diante do altar. A sua esposa, um dia, Ele quer ver você sendo feliz aqui na terra, bem-aventurado. Mas por que existe a ameaça desse mundo? Porque as pessoas ameaçam se afastar de mim, as pessoas ameaçam me abandonar, as pessoas ameaçam me desprezar. Ei, jovem, você que me ouve. Eu sei que você é ameaçado na faculdade. Eu não estou falando de ameaçar alguém chegar, apontar no teu dedo e dizer, eu vou fazer isso e isso com você. Não. Mas existe uma ameaça e que ameaça é essa? É de você ser escanteado mesmo. Por seguir os princípios de Deus. Por seguir os valores impostos pela palavra do Senhor. Por defender a vida. Por defender a família. Por ser contra essas loucuras desse mundo aqui que está se tornando já normal. E nós que somos normais estamos nos tornando loucos. E aí o mundo começa agora a querer ameaçar você, a te escantear. A te perseguir. Mas bem-aventurado, a Bíblia diz. Aquele que sofre perseguição por conta da justiça. Aleluia. Porque deles é o reino de Deus. Não tenha medo da ameaça de ser o ninguém. Permaneça firme. A essa palavra aqui pregada. Porque Deus estará contigo onde quer que você for. Se você for para a fornalha, se alguém te jogar lá dentro, aquecida por sete vezes mais. Deus não permitirá que um fio da tua cabeça se queime. Ele estará com você dentro da fornalha. Ameaça. O rei disse assim. Epa! Vocês estão loucos. Vocês não vão adorar? Vocês não vão me obedecer? Me disseram aqui que quando o som da música tocou, vocês não se dobraram. Mas eu vou tocar de novo. Eita! E deu aquele espaço para eles repensarem. Eu vou negar a minha fé ou não vou negar? Eu vou permanecer fiel ou eu vou me amoldar ao padrão desse mundo? Meu Deus! Meu Deus! Que grande desafio nós temos, amado, amada do Senhor Jesus. Que é viver aqui na terra. E não se amoldar. E não se amoldar. E não entrar na forma. Continuar rígido, duro. Eu vou mandar tocar a música de novo. E agora vocês vão se encurvar e vão adorar a estátua que eu fiz. E se vocês não adorarem, eu vou dar mais uma chance. E ele pergunta assim, e quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Não tenha medo. Não tenha medo quando você for afrontado dessa forma. Maior é o que está com você do que o que está com eles. Meu irmão, se é uma característica do crente fiel a Deus, é ousadia. E eu quero falar sobre isso. Ousadia. Você precisa ser ousado. Você precisa não temer a nada. Quando o rei chegar, o rei fala do mais poderoso. Alguém maior. Chegar para você e dizer assim. Como disse aqui Nabucodonosor. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Lá no seu interior. Você vai olhar para ele e vai ver ele como nada. Isso é ousadia de Deus. Você vai olhar para ele e ver ele como nada. Igual Elias lá. Quando o rei chega para ele e diz assim. Oh, perturbador de Israel. Ele diz, perturbador de Israel, é tu e a tua casa. Mas vamos voltar aqui para Daniel capítulo 3. O rei pergunta. Eu quero ver agora. Quem é o Deus de vocês para livrar vocês das minhas mãos? Vou jogar na fornalha de fogo. Vão-se embora. Que a música vai tocar de novo. Vocês vão ter que se dobrar. Aí eles três dizem assim. Oh, rei. A gente não vai nem te responder sobre esse negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que pode nos livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, rei. Oh, aleluia. Mas nós não serviremos aos teus deuses. Olha aqui o versículo de número 18. Ele diz assim. Olha, rei. Fica sabendo de uma coisa, rei. Eu não vou fazer o que tu queres. Porque em primeiro lugar na minha vida está a vontade de Deus. Ele diz assim. Rei, fica sabendo. Nós não serviremos aos teus deuses. Nem adoraremos a estátua de ouro que tu levantastes. Irmão. A Bíblia me conta que o rei ficou tão irado, tão irado. Que disse assim. Olha, vão lá na fornalha. E aqueçam essa fornalha sete vezes mais. Põe fogo. Põe carvão. Põe o que tiver de colocar lá dentro. Para aquecer essa fornalha. Aqueçam. Eu acho que o rei colocou ali toda a fúria dele dentro daquela fornalha. Para queimar aqueles jovens. Aleluia. 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 Amado. Amada do Senhor. A fornalha estava tão quente. Que aqueles homens que jogaram eles na fornalha. Morreram queimados só de se aproximar do fogo. Imagine só. Os homens amarraram Sadraque, Mesaque e Abidnego. E foram levar eles lá para a fornalha. Quando eles chegaram a uma distância do fogo. Só a quentura ali do fogo. Já matou aqueles homens que estavam levando eles. E lançaram ali. Dentro da fornalha. O rei se assenta ali na poltrona. Fica observando. Só esperando. Só esperando aqueles jovens serem queimados. Mas de repente ali o rei ele se espanta. Ele se levanta. E ele pergunta ali aos seus conselheiros. Ele diz olha. Quantos homens amarrados ali nós lançamos dentro da fornalha? Aí responde para o rei. Foram três rei. Foram Sadraque, Mesaque e Abidnego. Lançaram três dentro da fornalha. Aí ele diz assim. Mas eu não estou entendendo se é que tinha três. Eu estou vendo quatro. Eu estou vendo quatro homens dentro da fornalha. E o aspecto do quarto homem. É semelhante aos filhos dos deuses. Tem alguém passeando ali no meio. Com aqueles três jovens. Eu lancei três. Mas agora tem quatro. Tem algo diferente aí. Tem algo acontecendo. Descendo de diferente nessa história. Eu nunca vi isso na minha vida. Aleluia. Amado, amada do Senhor Jesus. Guarda essa palavra no teu coração. Jesus está passeando com você. Jesus está passeando com você aí. Nessa situação tão difícil que você está enfrentando. Talvez você não esteja vendo. Mas quem está lá fora está olhando para você e está vendo. Como é que fulana consegue suportar essa situação tão adversa. Como é que ela consegue viver nessa luta e continuar cantando, adorando ao Senhor. Prestando o culto a ele. É porque Jesus passeia com ela dentro da fornalha. É porque Jesus é com ela. Jesus é com ele. Como é que ela consegue enfrentar essa situação e não ter medo? É porque o quarto homem, amada. O quarto homem está com você. Essa é a realidade. Ele não vai te abandonar. Não tenha medo. Não tenha medo de fornalha, não. Manda aquecer, não tem problema. Manda sete vezes mais. Vinte vezes mais. Trezentas vezes mais. Pode ser o que for. Não tenha medo. Tenha medo de morrer. Não tenha medo de ficar doente. Não tenha medo de enfrentar nada e nem ser o ninguém. Porque Deus, ele manda e ele se responsabiliza. Nabucodonosor agora olha assim e diz, manda tirar esses jovens aí da fornalha. Por quê? Parece que o fogo não queima eles. Roupas, túnicas, chapéu, fios de cabelo. Nada ali tinha se queimado. Meu irmão, nem cheiro de fogo eles tinham. E agora o rei Nabucodonosor reconhece. Reconhece, aleluia, aleluia, adorando ao Deus de Sadraque, de Mesaque e de Abidinego. E além de tudo, ele ainda manda fazer um decreto. Ele diz assim, ó, o decreto é aqui. Qualquer um do meu reinado que blasfemar contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidinego, que ele seja despedaçado. Porque não tem outro Deus que possa livrar como esse. Meu irmão, se um incrédulo, um ímpio, um homem que servia a outros deuses, ele reconhece que nenhum Deus pode livrar como o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidinego, que é o meu Deus e o teu Deus. Por que você, às vezes, começa a pensar que foi esquecido? Por que você está achando aí, amada, que você foi abandonada nessa fornalha? Por que você está olhando para as ondas desse mar se levantando contra você e você está achando que Deus não está te vendo? Que Deus não está cuidando? Nabucodonosor diz assim, não tem outro Deus que eu conheço que livra como esse. E eu quero que essa convicção de Nabucodonosor esteja firmada no teu coração também. Não tem Deus que possa livrar como o meu. Não tem Deus tão grande como o nosso. Como diz aquela canção? Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como o nosso Deus. Quem pode livrar como o Senhor? Quem pode livrar como o Senhor? Deus está livrando, Deus está te dando livramento. Quem sabe Deus já te deu livramento hoje e você nem sabe. Alguém planejou contra você para te matar, para te destruir, para fazer algo contra a tua vida? Ou contra os teus, contra os teus filhos? Quem sabe teu filho hoje foi para a escola, tua filha? Teu filho foi para a faculdade? Ou vai mais tarde? Quantos anjos já receberam ordem do Senhor para dar livramento a ele? Para dar livramento a ela? Para dar livramento a você? Não há outro Deus que possa livrar como esse. Deus entrou com eles na fornalha de fogo. Sabe o que é isso? É Deus dizendo assim, minha filha, eu entro com você dentro dessa luta. Ou seja, meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Deus, ele é responsável por tudo que você passa. Deus, ele tem responsabilidade sobre você. Você é cuidada por ele. Assim como eu tenho responsabilidade pela minha filha, Clarinha, que é a minha filha mais velha, tem 10 anos. E eu tenho responsabilidade pela minha Maria Alice, que tem 5 anos. Eu preciso cuidar dela. Se eu levo ela para um lugar, eu estou atenta a ela. Tem hora que dá agonia quando eu vou no shopping com Maria Alice, principalmente, que é pequenininha. E eu quero comprar uma coisa, mas às vezes eu não consigo. E quando eu quero ir comprar alguma coisa para mim, eu prefiro não levar a Maria Alice. Porque eu tenho responsabilidade sobre ela. Se ela corre para um lado e eu não vejo, e eu dou um minuto de bobeira, Alice se perde. E sabe lá o que pode se acontecer? A mãe, ela tem esse instinto natural. Porque ela é responsável pela sua cria. É assim com os animais. E é assim conosco. Deus, ele é responsável por você. Ele está atento o tempo todo. Não pense que você é um nada para Deus, não. Você é precioso, você é preciosa. Deus, ele está atento. Filho amado, filha amada do Senhor. Deus, ele está observando você, cada detalhe da tua vida. Ele fica de olho em você. Não é assim que ele conta lá? Quando ele conta a história das ovelhas? Que uma se desgarrou, ele vai atrás, ele busca. Por quê? Porque ele tem a responsabilidade. Essa história aí no teu casamento, Deus, ele tem responsabilidade sobre você. Ele cuida. Ele trabalha por você. Ele cuida da tua saúde emocional. O problema é que muitas vezes nós insistimos em continuar. cometemos os mesmos erros e lutamos contra nós mesmos até e falhamos no propósito de Deus. Mas a verdade é que Deus, ele não deixa de cuidar. Ele não tira o olho da gente. E se ele entra na fornalha aqui na história de Sadraque e Mesaqueiro de Nego, é ele mostrando para mim e para você. Olha, eu vou com você onde você for. Você vai enfrentar os grandes? Eu estarei do teu lado. Você vai enfrentar batalhas? Eu entro com você. O mar está revolto? Eu estou dentro do teu barco. Eu estou dentro, pertinho. Aleluia. Não deixe de crer nessa palavra. Teu casamento está difícil, o Senhor está lá. O Senhor está te orientando, te dando sabedoria. Louvado seja o nome do Senhor. Fornalha, aprovação, luta. Nós já vamos orar, amado, amada do Senhor. Aleluia, aleluia. Fidelidade. E Deus para conosco, e nossa para com Deus. Meu amado, minha amada, eu quero continuar essa história amanhã, mas Deus já falou muito aos nossos corações. Saiba que Deus, Ele é Deus de livramento. Agora permaneça fiel na fornalha. Fiel na fornalha, porque Deus, Ele te livra da mão dos grandes. Aleluia. Aleluia. A palavra de Deus nos diz no Salmo 101, verso de número 6. Os meus olhos estão sobre os fiéis da terra, para que se assentem comigo. O que anda num caminho reto, esse me servirá. Meu irmão, Deus, Ele nunca quebra o contrato dEle conosco. O que Deus, Ele propôs, Ele faz. Deus, Ele não é cara de pau feita a gente. Deus, Ele não é mentiroso, falso, hipócrita como a gente. Que diz que vai fazer, já sabendo que nem vai. Que diz, conte comigo. E você sabe que você não pode contar nada com aquela pessoa. Deus, Deus, Deus não é assim. A gente é assim, a gente vê as pessoas sendo assim. E acha que Deus vai ser também. Mas o que Deus propõe, Ele faz. O que Deus promete, Ele executa. Que Deus te abençoe, amado. Que Deus te abençoe, minha amada. Nós vamos orar agora. E eu quero que você ore comigo. Enquanto eu estava pregando aqui, eu meditava. Em cada um dos pedidos de oração que eu pude ler. E eu digo, Deus, honra a fé desse povo. Esse povo que ora. Esse povo que crê. Porque tem muita gente que não crê mais. Tem muita gente que ouve essa palavra. E não consegue confiar. Mas aqui tem um povo que continua ouvindo. E diz assim, Senhor, me ajuda ainda que na minha pequena fé. Eu quero permanecer fiel a Ti. Eu quero continuar acreditando que no abrir e piscar de olhos. Essas coisas vão mudar. Quantos pedidos de oração vai chegando? Vão chegando. E eu quero apresentar o Senhor nessa manhã. Eu quero apresentar o Senhor os pedidos que vão chegando aqui no meu Facebook. No Instagram. No Youtube. Clarissa Tesso. Também no Youtube. Novas de Paz Oficial. Obrigada por estar conosco. E nós já vamos orar. Você, querida, amada, irmã. Que nos dá o prazer de nos ouvir pelo rádio também. Que maravilha poder chegar até você através das ondas sonoras. Ainda que você não me veja, mas me escuta. Se você puder agora, dobre seus joelhos. Vamos falar com o nosso Deus. Vamos pedir a Ele a sua bênção. Vamos pedir a Deus mais poder, mais graça, mais unção, mais ousadia. Eita, como o diabo tem colocado espírito de medo sobre muitos servos e servas do Senhor. E quando você afrouxa e recua, Ele bate palmas assim e diz, É isso aí, meu plano está dando certo. O diabo, Ele ri, Ele dá gargalhadas quando a gente afrouxa. Quando a gente recua. Quando a gente se afolga na nossa tristeza. Mas Deus está levantando muitos nessa manhã. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos, que pensamos. Pelo poder dEle que opera em nós.